Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre autos do Banco do Brasil, um fenômeno de cartão de crédito. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira. Estamos na plataforma do YouTube há mais de oito anos aqui, só pelo YouTube. Nós estamos em várias redes sociais, como o Instagram, o TikTok, o nosso canal do YouTube e o nosso site. www.altarrendablog.com.br e o nosso canal no WhatsApp, Canais, Cartões de Crédito, Alta Renda. Você pode se inscrever em todas essas redes e participar e ficar bem informado de tudo o que acontece no mundo de bancos, cartões e finanças. Nós somos hoje o maior canal de cartões e bancos do país há mais de oito anos pela plataforma do YouTube. Vem comigo! Bem, gente, todos vocês sabem aí que o Autos Visa Infinity de metal do Banco do Brasil é um dos melhores cartões que nós temos no Brasil hoje. Desde o seu lançamento, o cartão Autos do Banco do Brasil, ele traz aí a excelência dos benefícios de um grande cartão de crédito para o público alta renda, o público AA. O Banco do Brasil, ele deixa esse cartão bem seleto somente para clientes a partir de 3 milhões de investimentos. Ou seja, para adquirir esse cartão, para você conseguir ter esse cartão, o investimento mínimo é de 3 milhões. Logicamente que temos um caso ou outro isolado que acontece que o cliente com 2 milhões acaba conseguindo pelo seu bom histórico com o Banco do Brasil, relacionamento, produtos e tal. Pode ser que sim que eles abram uma exceção para esses clientes. Mas o valor mínimo é de 3 milhões para conseguir esse cartão fenomenal que é o Autos do Banco do Brasil. Só para você entender um pouquinho, esse cartão é feito de metal e ele é exclusivo do Private Bank. Há rumores também de membros do nosso canal que também tem esse cartão no segmento estilo do Banco do Brasil, também com esse volume de investimentos. O cartão pontua 2,5 pontos por dólar gasto desde o seu lançamento. Porém, o Banco do Brasil, desde quando lançou, joga a pontuação de turbo, como 4 pontos por dólar gasto, desde o lançamento oficial do cartão. Ou seja, nunca pontuou 2,5 pontos, sempre pontuou 4 pontos por dólar gasto. O cartão tem 8 adicionais de graça, sem anuidade nenhuma para usar adicionais. E o titular do cartão tem uma anuidade que, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é 1.440. Mas o Banco do Brasil vai aumentar a anuidade desse cartão, mesmo assim se tornando um ótimo cartão. Nesse momento da gravação do vídeo, você isenta a anuidade a partir de R$25.000. 1.440 em 12 parcelas, gastos mensais de R$25.000, isenta a anuidade do cartão. A nova anuidade do Banco do Brasil será de R$1.800. Mesmo assim, uma anuidade baixa perante o cartão supremo que é. Então ele tem uma boa pontuação, bons benefícios e isenta ainda com gastos de R$25.000 por mês. É um excelente cartão. A pontuação de 4 pontos por dólar é transferido para a Livelo ou por cashback. Você escolhe o que você quer. Mas é um cartão fenomenal, né? 8 adicionais, um cartão titular, podes entrar na anuidade, 4 pontos, Livelo. Tem mais. O cartão tem a sala VIP ilimitada do Lounge Key para o titular, para os 8 adicionais e todos os convidados. Olha bem, você pode levar quantos convidados quiser através do Lounge Key. Já através do Visa, Airport, Companion, Dragon Pass, titular, adicionais, 8 e quantos convidados quiser também. O One Brasil tem uma campanha especial para clientes que contratarem o cartão até 31 de dezembro. O cartão está isento de anuidade por um ano. Veja, atenção, viva a exclusividade do cartão Autos. Você foi selecionado para ter o cartão mais exclusivo do mercado brasileiro e ainda receber a isenção da primeira anuidade. Pontuação adicional até abril de 2025. Ou seja, o Autos vai pontuar até 6 pontos por dólar gasto. Olha que loucura, hein? Que chique, né? O cartão Autos do One Brasil vai pontuar até 6 pontos por dólar gasto nacional, dando aí ao cartão a maior pontuação do país para uso nacional. Tem uma regrinha que eu vou explicar para vocês. Se você gastar entre 25 mil a 40 mil, você vai ganhar um ponto a mais. Ou seja, 4 pontos mais 1 ponto, 5 pontos. Se você gastar a partir de 40 mil reais ou mais, vai ganhar 2 pontos. 4 pontos normais, mais 2 pontos Turbo. Ou seja, 6 pontos por dólar até o mês de abril, né? Para clientes selecionados até o dia 4 do 11, né? Em período de 4 a 31 do 12, né? Então, do dia 4 do 11 a 31 do 12, o cliente que foi selecionado a receber o Autos terá a pontuação máxima de até 6 pontos por dólar e ainda vai ganhar a primeira anuidade grátis, tá? Do cartão Autos até abril de 2025. Olha que legal, né? Você foi selecionado para ter um cartão mais sofisticado do mercado brasileiro e ainda receber a isenção da primeira anuidade e pontuação adicional até abril de 2025. Peça o cartão Autos até 31 do 12 e tenha isenção da anuidade por um ano, além de receber até 6 pontos por dólar gasto até 30 de abril de 2025. Veja como funciona a pontuação. Clientes selecionados que adquirirem o Autos no período de 4 do 11 a 31 do 12 receberão a pontuação adicional pelos pagamentos efetuados após a sua aquisição até 30 de abril de 2025. Assim, além da pontuação do Autos, que é 4 pontos por dólar gasto, os pagamentos realizados neste período receberão uma pontuação adicional conforme tabela abaixo. Como eu expliquei para vocês, faixa 1, 25 a 40 mil, 1 ponto e faixa 2 acima de 40 mil, 2 pontos. Cara, é um cartão especial, é um cartão fenomenal. E o Banco do Brasil também, ele está com a campanha do IOF Especial. Olha que legal, né? O Banco do Brasil está com aquela campanha do cartão IOF Especial para o Autos também. Veja, clientes do cartão Autos que fizerem compras no exterior com o cartão Visa Infinite Autos do Banco do Brasil, ao invés de pagar 4,38 de IOF mais o spread de 4%, ele vai pagar apenas o spread de 4% mais o IOF de 1,1, totalizando 5,1. Ou seja, é um dos melhores cartões do mercado na atualidade. Ou seja, você imagina você usar fora do Brasil e ter apenas 5,1 de taxas usando fora do Brasil e ganhando até 6 pontos por dólar até abril de 2025. Olha que loucura que é! Só para você ter uma ideia, o Centurion do Bradesco, ele pontua 7 pontos por dólar fora do país em alguns produtos. No entanto, o Centurion do Bradesco, ele tem uma unidade de 25 mil reais. E além disso, o spread varia de 5,5% a 6% mais o IOF. Já só para você ter ideia, o Dunks, ele tem um spread de 4% mais o IOF de 4,38, totalizando 8,38 para pontuar 7 pontos por dólar. O BB vai pontuar até 6 pontos, inclusive nacional ou internacional, acima de 40 mil reais e vai pagar 5,1. Olha que loucura, que maravilha que é esse cartão, o Autos do Banco do Brasil, né? E a anuidade, pessoal, aumentou para 1.800 agora em dezembro. Mesmo assim, é um cartão fantástico, maravilhoso, porque ele é exclusivo, ilimitado em salas VIPs, pontuação boa, né? Agora vamos esquecer essa pontuação de até 6 pontos. Vamos falar da pontuação 4 pontos por dólar. É um cartão fenomenal. Hoje, nós temos cartões abaixo de 4 pontos, só para vocês entenderem. Nós temos cartões que não pontuam nada, que pontuam 1 ponto, que pontua 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3.5, 4. Só para vocês entenderem quantos degraus tem para chegar na pontuação do Autos, né? E hoje, cartões que pontuam 4 pontos, ou é os cartões do BRB, Eurobike, Casacor e Flamengo, que pontuam 4 pontos no Ducks, o Aeterno do Bradesco, que pontua 4 pontos, o Private Bank do Itaú, o The One, que pontua 4 pontos, o cartão Grafene do C6 Bank, que pontua 4 pontos. Esses são os cartões que pontuariam 4 pontos, juntamente com a Eterna do Bradesco, tá? Então, nós temos aí um grupo seleto de clientes com cartões como o Autos. Ele se torna um dos melhores cartões do Brasil na atualidade. Neste momento, o Autos vem sendo o melhor cartão do país estratégico, para você poder usar fora do Brasil e aqui, nesse momento. Com um ano de isenção de anuidade e até 6 pontos por dólar gasto, dá ao Autos aí a exclusividade de um dos melhores cartões do país. Olha que loucura! Autos do Banco do Brasil. E essa campanha é fantástica. Trazendo em primeira mão para vocês aqui, membros e seguidores do nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para Francisco Santos, um grande abraço. Fernando Fernandes, um grande abraço. Kleber Rodrigues, um grande abraço. E Eder Jacinto, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.